Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar o meu recebido Opa, deixa eu tirar meu endereço O meu planner 2020 Eu não abri, ó, a caixa tá lacrada porque eu queria abrir junto com vocês Eu sei que no ano passado eu mostrei o meu planner 2020 no Instagram e foi sucesso Muita gente veio me perguntar de onde que era quanto que foi e tudo mais Então nesse vídeo eu resolvi trazer aqui pro YouTube um vídeo maior mostrando ele todo por dentro e da onde que é e por que que eu escolhi ele de novo pro meu 2021 Então bora lá, abrir juntos? Bom, começa que a caixa ela é reciclada e ela é reciclável Então é uma caixa super boa você pode usar novamente, ó a fita, ela não estraga a caixa né, então a Nanda falou que é só puxar a fita e ela não estraga a caixa então você pode reutilizar e... é isso vamos abrir que eu tô ansiosa já tirei meu endereço e... tcharam ai gente, veio com uma bolinha olha que sua vida seja doce ai gente, tem um cheirinho maravilhoso essa caixa aqui veio um cartãozinho, ó comece fazendo o que é necessário depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível e aqui tem um recadinho que bom que a sua caixinha chegou ai que fofo adorei gente, iria muito bom ai, veio o brindezinho ó, o calendário não estacione sol em espaço onde não cabem seus sonhos amei, amei, amei e vamos ao que interessa a Nanda sempre fala pra tirar isso aqui com cuidado que você pode reaproveitar mas gente, eu tenho sérias dificuldades vocês devem estar escutando um chorinho de criança meu vizinho tá aqui embaixo com o bebê seguindo os ouvidos aqui Nanda não sei fazer essas coisas, amiga não, não, não ai, meu Deus olha isso, gente olha, um papelzinho de cuidados que você tem que ter com o planner esse aqui é um QR Code pra você ter acesso aos conteúdos exclusivos do Planner 2020 então tem um pack de wallpapers e um PDF explicativo um cartãozinho ó, de desconto prêmio pra última compra adorei e um marca página eu já tenho um ó, é muito bom porque ele é reguinha aqui desse lado eu já tenho um e eu adoro olha isso aqui que coisa mais fofa, gente que ela fez de brinde pra mim, ó eu adoro esses negocinhos de papel pra eu escrever listinha escrever coisas que eu tenho que fazer achei uma gracinha nunca tinha visto esses assim, olha adorei achei muito fofo ai, que graça ele é da mesma estampa aqui é o planner vou deixar pra mostrar ele por último aqui veio essa régua maravilhosa era pra quem comprasse na pré-venda essa régua ela, você encaixa ela aqui no planner e aí você pode escrever e apagar com álcool então você pode usar ela várias e várias vezes e eu pedi a pastinha de adesivos deixa eu mostrar isso aqui para as coisas mais importantes isso aqui também foi brinde da pré-venda ó são uns marcadores assim, de coraçãozinho tem mais aqui dentro você só sabe filmar com a mão só, né? só que não ó tem vários deles aqui dentro e aí tem a minha pastinha de adesivo que eu pedi alguns adesivos extra eu vou mandar vou mostrar pra vocês eu pedi nessa pastinha ela é boa pra guardar outros adesivos aqui dentro e eu tenho vários várias cartelas que ficam soltas e tenho aqui ó o meu negocinho pra eu colocar na cartela ó eu pedi essa cartela aqui ó checklist comprar pra fazer é importante essa aqui ó muito fofa com iconezinhos achei a coisa mais linda esses ícones essa aqui com frases e aí essa aqui é a mesma que aquela primeira essa aqui ó são os ícones maiores que eu amei também olha o meu chinelinho aqui eu adorei mas essa aqui são ó vários iconezinhos de várias cores diferentes e já vem ó picotadinho então é só vir aqui e tirar muito fácil esse aqui que é tipo imitando uma wash tape né tem a ela aqui toda foi isso e agora vou mostrar o meu maravilhoso liner pra começar eu já queria falar aqui a capa tem várias opções né de capa e de cor tá então eu pedi essa mistura aqui de rosa com turquesa mas eu vi uma também muito legal que é de turquesa com rosa aqui na tira que também ficou linda e tem várias outras opções tá tem rosa pink tem mais clarinho tem turquesa tem verde enfim tem várias opções essa aqui foi a que eu escolhi ó ele é assim o que eu gosto dele é que ele não é muito gordo então ele não é pesado você consegue carregar pra qualquer lugar não é coisa que eu precisava muito ele é um pouquinho maior do que o tamanho A5 então ele também não é muito grande ó relacionado a minha mão minha mão é pequenininha minha mão é de criança sobra só um pouquinho esse metalzinho dele ó é de bronze então eu acho super chique e uma novidade desse planner 2021 é que ele tem a essa fitinha aqui pra marcar que eu sentia muita falta e eu falei pra caramba sobre isso porque eu uso hoje um post-it pra marcar a página que eu tô e um super diferencial são isso aqui que eu acabei de esquecer o nome a Nanda sempre fala nas stories mas eu esqueci cantoneira essa cantoneira aqui que ajuda a preservar o planner então por exemplo o meu de 2020 ele tá intacto perfeitinho por conta disso aqui então parar de enrolação né vamos ver ele por dentro bom abrimos a primeira página novo ano novas oportunidades aqui você vai colocar os seus contatos aqui vem o calendário de 2021 a caixa de entrada a caixa de entrada você pode colocar qualquer coisa que você ache importante né antes de passar pro planner ou então mensagens e tal eu uso o meu pra anotar algumas mensagens aqui cupons de desconto então você já pode anotar aí criativo papel gi por aí desconto de 10 reais consultas médicas login e senha minhas metas e aí tem pra você colocar o nome da meta etapas que você precisa fazer observação prazos prazos e a data limite pra completar então vou usar bastante essa parte depois a gente entra em planejamento anual onde você pode colocar várias coisas separadas por mês olhando pro futuro que é onde você coloca planos de curto prazo médio e longo prazo e aí começa a divisória e aí a divisória é sortida então cada planner veio numa ordem então o meu janeiro é nada tão nosso quanto os nossos sonhos perfeito pra começar o ano logo atrás da divisória tem metas do mês planos ativos livros séries e filmes wish list meu foco pro mês e aí vem a parte de controle financeiro que eu sou apaixonada nessa parte foi um dos motivos pelos quais me fizeram comprar o de 2020 então vem a entrada outras saídas e contas fixas e aqui o balanço do mês quanto você poupou o saldo quanto que entrou quanto que saiu e aí seguindo a gente tem a abertura mensal aqui as prioridades alegrias do mês check list lembrando que lá no site da Criativo Papel tem vários modelos tá o modelo que eu escolhi é esse aqui eu vou deixar também na tela o nome dele certinho mas o meu modelo é esse aqui então se você quiser comprar o igual você vai ter que procurar por esse modelo ou procurar um outro modelo que te agrade mais aqui internamente uma coisa que eu mudei eu vou pegar o meu de 2020 pra mostrar o meu de 2020 ele era sem nem nada de horário aqui e eu resolvi esse ano testar esse de horário porque eu acho que vai me ajudar com alguns compromissos com horários tá então esse eu comprei o datado com horário e vem aqui metas da semana controle de hábitos eu adorei o controle de hábitos ficar aqui que eu acho que vai me facilitar muito pra usar porque eu não usava ele antes e aqui revisão semanal é o que ficou pendente colocar como prioridade pra você colocar aqui as cores que você vai usar né então também vou usar esse modelinho então ele segue assim e aí só vai mudando né as divisórias então o meu fevereiro é não importa a cor do céu quem faz o dia bonito é você aí eu esqueci que aqui ó no final do mês tem a revisão do mês também ó que vem consegui realizar ficou pendente maiores aprendizados surpresas e melhorias pro próximo mês e aí tem aqui todas as divisórias eu vou mostrar algumas ó as grandes ideias surgindo a observação dos pequenos detalhes sem saber que era impossível foi lá e fez ó eu vou ver ah tem uma grande mudança aqui também no meio do mês além da revisão vem aqui assim o que eu fiz de janeiro a janeiro junho e aí tem pessoal bem estar trabalho estudos e planejamento amor próprio relacionamento din din finanças então dá pra você fazer uma um overview né do que você já fez nesses seis meses o que você precisa melhorar pros próximos e a última divisória que eu vou mostrar aqui é do meu aniversário né mês importante pra mim estabelecer metas é o primeiro passo pra transformar o invisível no invisível adorei e aí normal então vamos passar aqui pra trás pra mostrar as coisas que tem aqui atrás aqui atrás aberta e aí vem várias listas porque eu amo o que eu amo amamos listas depois vem umas folhinhas pontilhadas e depois vem esse bolsinho plástico aqui pra você guardar as suas coisinhas importantes e aí o que vocês acharam eu amei tô apaixonada já quero 2021 pra usar eu vou mostrar pra vocês por dentro a diferença do meu antigo pra esse de 2021 só pra vocês terem uma noção por dentro ó o meu de 2020 ele era assim então tinha esses dois marcadores checklist você podia continuar escrevendo e uma coisa que ela quis né foi trocar um pouco essa paleta e colocar uma coisa mais clean pra que cada um faça da sua própria forma né da forma que preferir foi algo que eu gostei muito porque eu prefiro assim mais clean não gosto muito de muitas cores em planner prefiro mais neutro uma coisa que eu também não usava tanto é essa caixinha aqui embaixo então pra mim eu achei melhor assim que tem mais espaço e uma coisa que me atrapalhava muito que eu sentia falta era porque às vezes eu marcava alguma coisa tipo 3 horas e aí eu já tinha escrito coisa de tipo 21 horas da noite então o de 3 horas ficava lá embaixo então acho que esse modelo aqui vai me ajudar bastante nisso pra eu conseguir colocar o que eu tiver de horário certinho e conseguir colocar no horário aqui no meu planner então é isso gente foi na 2020 também da Criativo Papel olha intacto parece que nem foi usado olha acho que foi muito usado olha isso aqui olha isso aqui e ó o que eu falei pra vocês eu uso isso aqui ó pra marcar tá vendo eu coloco esse negocinho aqui pra marcar a semana que eu tô e agora eu não vou precisar porque eu tenho aqui adorei estou em love com o meu planner ansiosa pra chegar pra chegar estrear e aí gente o que vocês acharam do meu planner 2021 conta aqui pra mim nos comentários eu tenho um cupom de desconto de 10 reais em qualquer compra lá na Criativo Papel então se você gostou do planner gostou de tudo que eu comprei aqui é só entrar lá no site deles que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo colocar o cupom JuPorai na descrição do cupom que você vai ganhar esses 10 reais de brinde beleza? Bom, se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever no canal curtir o vídeo comentar que me ajuda bastante aqui e é isso até o próximo vídeo tchau